Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Felício, sou professora de Educação Física na Marissa Escola Social Ecológica, aqui em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Na nossa escola, nós atendemos alunos do Fundamental 2 em período integral, mas com todos os acontecimentos atuais, nós não estamos conseguindo atendê-los fisicamente, então estamos nos adaptando e nos reinventando como podemos. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto, o nosso conteúdo de xadrez na nossa escola, de como ele está sendo desenvolvido e aplicado com os nossos educandos. E pensando em atingir o maior número possível de alunos neste momento, eu procurei pela internet alguma plataforma que possuísse uma biblioteca de conteúdos abrangente, de fácil usabilidade para os nossos educandos e que principalmente tivesse uma forma de interação, tanto comigo quanto entre eles, para que eles pudessem jogar e se divertir neste momento. Em meio a procuras, a testes, experimentando um pouquinho de cada plataforma, eu descobri um site que possui todos esses itens que eu estava procurando e que, além de tudo, ele conseguiu me ajudar a me dar base para montar um material que fosse palpável para os alunos que não têm acesso à internet. Então, dessa forma, eu acabei atingindo tanto os alunos que possuem internet quanto aqueles que não têm acesso a essa tecnologia. E agora nós estamos caminhando para o nosso primeiro torneio online de xadrez. Vamos testar os conhecimentos adquiridos até agora com todos os alunos, desde o sexto até o nono ano, com competições entre eles. Uma forma de encerrar o nosso projeto, nosso conteúdo, de uma maneira super lúdica e divertida. E, enfim, é isso. Agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui do nosso projeto, da nossa adaptação de conteúdo e gostaria também de dar parabéns para todos os professores e escolas que estão se reinventando e se adaptando em prol da educação. Um super beijo, Prof. Jéssica!